Vem, molecada! Vem, vem, nesse trem! O trem da alegria! Pili, piuí, piuí, abacaxi Chaco, 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 por aí Pili, piuí, piuí, abacaxi Chaco, 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 por aí Eu quero ter a sua companhia Viajar comigo no vagão Tome o lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Eu peço pra pegar na sua mão Desce a ladeira, o sino toca Vai o meu coração Pili, piuí, 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 abacaxi Chaco, 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 por aí Pili, piuí, piuí, abacaxi Chaco, 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 por aí Olá, bom dia para você. Feriado 12 de outubro, dia das crianças. Bom dia, Rácio. Bom dia, Fabiola. E a gente não pode esquecer que hoje também é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, um ótimo feriado para você. Liberte a criança que você tem dentro, né? Pois é. E por isso a gente saiu do estúdio e veio para cá para viver esse mundo lúdico que é das crianças. Tem muita coisa bacana reservada para o programa de hoje, né? E a gente começa o programa de hoje ao som da banda Casuadinha. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos lá. Bom, e para começar o programa de hoje, né? No programa de hoje, claro, não poderia ser diferente. A gente vai falar agora de um mercado que só cresce. Que, por incrível que pareça, não foi atingido pela crise econômica. Que é o mercado de festas infantis. E por que será que isso acontece, hein? Vamos conferir. Oi, criançada! As imagens não enganam. Decorações perfeitas, temas variados, estilos bem diferentes. Mas que tem algo em comum. Mesmo com a crise, parece que o mercado de festas, principalmente os das infantis, ainda não sofreu os efeitos dela. No ano passado, a expectativa de crescimento do PIB brasileiro era de 0,28%. Em 2015, também ficou abaixo do esperado. Mas isso, pelo menos ao que tudo indica, apenas freou de maneira suave os investimentos. Porém, eles não deixaram de ser feitos. Essa casa de festas de Maceió atende a um público bem exigente. Nos dois espaços que possui, não faltam brinquedos, opções de jogos, buffet especializado e equipamentos que agradam a adultos e crianças. É a única casa que possui dois espaços que podem, simultaneamente, acontecer em duas festas. Então, é um espaço totalmente diferenciado. O que nós estamos agora, a gente denomina de pipipop festas, que é para uma idade menor. Geralmente, é aniversário de um ano, mas ele comporta crianças, os brinquedos comportam até seis anos de idade. E nós temos a outra casa, que é o pipipop vertical, que esse sim é o diferencial da nossa casa. É o único aqui do estado que tem uma casa de festas com brinquedos radicais. Então, esse é um diferencial. E agora, em 2015, nós, a pedido dos pais, que posserem de idades maiores, as crianças menores também gostariam de brincar nos brinquedos radicais. Então, nós abrimos um espaço que a gente chama de pipipop vertical kids, que está sendo uma novidade muito boa. O local oferece ainda opções de horários para a realização dessas festas. Até durante a manhã, é possível comemorar aniversários, bodas. Até o mês de dezembro deste ano, a Casa de Festas deve realizar aqui mais de 300 comemorações para adultos e crianças. Segundo este economista, o segmento de festas ainda resiste, porque a crise financeira tem atingido com mais força as classes D e E. As demais tendem a sentir menos os efeitos da alta de impostos e o arrocho salarial. Com essa crise econômica, ela começa em 2008, com a crise do mercado internacional, quem sofre imediatamente é o setor industrial. Só que existem setores, existem subsetores no setor de serviço que fazem parte dessa cadeia produtiva da indústria. Então, esses também sofreram o impacto dessa desaceleração da atividade econômica. Os subsetores de serviço que não estão vinculados à indústria, eles conseguem sobreviver melhor, principalmente aqueles que atendem a uma classe média, média ou média alta. Porque aí você tem ainda uma reserva para continuar gastando. Os que atendem a base da pirâmide social, obviamente você tem mais dificuldade, porque essas pessoas tiveram uma perda de poder aquisitivo. E na hora que você tem uma elevação de preços e com elevação de desemprego, a tendência é você realmente cortar algumas despesas. Eu conversei com alguns pais e mães, eles disseram que para desestressar de tanta coisa que já cortaram, eles não abrem mão do sorriso, da felicidade dos seus filhos. Durante a crise, ainda é possível a gente fazer isso? Ué, você tem que driblar a crise e a crise, todo mundo sabe que ela é passageira, nenhuma crise dura para sempre. Então, você tem crise, mas nem todo mundo sofre o mesmo impacto. Quem sofre mais com os efeitos da crise é quem ganha até dois salários mínimos. Porque essa pessoa não tem como fazer mágica, ela teve uma perda de poder aquisitivo, tendo que efetivamente cortar muita coisa, cortar inclusive o que já é essencial. Agora, quando você pega pessoas que ganham cinco ou mais salários mínimos, ela já tem uma reserva que lhe permite ainda manter algum serviço supérfluo, alguns produtos que para a grande maioria é considerado supérfluo. R, S, T, U, B, X, Z, A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, Z. Bom, gente, e nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso porque nós escolhemos para mostrar a você que é possível a gente sonhar. E essas pessoas, elas realizam nossos sonhos. Eu estou do lado da Dionis, que é consultora organizacional e vai conversar um pouquinho para a gente. Bom dia, Dionis. Bom dia, Fabiola. Diz uma coisa, contar com uma estrutura como essa aqui, que foi cedida inclusive para a gente gravar o programa, é difícil aqui em Maceió, né? É, na verdade o Pipipop tem alguns diferenciais aqui no mercado. É a única casa que possui dois espaços que podem simultaneamente acontecer em duas festas. Então é um espaço totalmente diferenciado. O que nós chamamos agora, a gente denomina de Pipipop Festas, que é para uma idade menor, geralmente é aniversário de um ano, mas ele comporta crianças, os brinquedos comportam até seis anos de idade. E nós temos a outra casa, que é o Pipipop Vertical, que é esse sim é o diferencial da nossa casa. Eu imagino que os pais fiquem malucos, porque não sabem para onde olhar, é muita criança, muita coisa bacana, né? Sim, é sim. E assim, um dos diferenciais do Pipipop Vertical é exatamente os brinquedos, né? É o único aqui do estado que tem uma casa de festas com brinquedos radicais. Então esse é um diferencial. E agora em 2015, a pedido dos pais, que posserem de idades maiores, as crianças menores também gostariam de brincar nos brinquedos radicais. Então nós abrimos um espaço que a gente chama de Pipipop Vertical Kids, que está sendo uma novidade muito boa. E já há quanto tempo no mercado? Há mais de dez anos. Ok. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho com os parceiros que vocês têm aqui, né? Isso. Que também são responsáveis pela realização desse grande sonho da gente. Muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada a você, foi um prazer. Bom, agora eu vou chamar o Márcio, que está em algum lugar bacana aqui dessa casa de festas. Márcio, é com você. Bom, Fabiola, e antes de ir para o próximo bloco e para o intervalo, eu estou aqui com a Liz Coutinho, que é blogueira infantil. Olha só, é uma nova tendência aí. Não só os adultos, mas também as crianças agora. Liz, o que é que você está gostando aqui da festa? O que você está achando? Eu estou achando muito bom e também estou cantando muito e eu estou achando muito legal. Está curtindo a banda casuadinha? É, está muito legal. Tem muita coisa legal ainda hoje, né? É. Tem muito brinquedo, a pessoa pode se divertir o quanto que quiser aqui. O que você faz no seu blog? Eu posto os meus looks, posto as festas que eu vou, como essa e um monte de coisa. Você vai postar essa roupa também depois? É, eu vou. Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem mais um pouquinho da banda casuadinha para você. Muito bem, então a gente vai postar essa roupa também embaixo. Obrigado. Obrigado.